Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecida e simplesmente como Lagartixa Assassina do Mundo do Trap, tá ligado? Se você não mandou seu apelido, mano, já pode mandar pra mim aí, que quem sabe eu não utilizo ele no próximo vídeo Mas hoje eu venho trazer pra vocês um bagulho bem, vamos dizer assim, que foda e que é bem complicado de acontecer Que foi uma situação no qual 11 rappers foram presos e já 9 estão sendo procurados pela polícia Referente a gravação de um videoclipe, tá? Então, vamos começar com o vídeo aí, que o bagulho é bem polêmico E a gente tem muita coisa pra falar aqui no vídeo de hoje, então vamos começar com o vídeo E o que que acontece, rapaziada? É exatamente isso que você acabou de ler no título do vídeo e viu eu falando aqui no começo também A situação é a seguinte, um videoclipe foi gravado que nada mais mostra a gangue dos caras e tudo mais Fazendo seu trap ali, coisa do tipo Porém, dentro desse videoclipe, antes que a música comece de fato Temos simplesmente algumas imagens referentes a um enquadro, tá ligado? Um enquadro policial ali, no qual havia ocorrido referente a um chamado E eles gravam tudo, tá ligado? Pra quem não sabe, lá você pode gravar Aqui também pode, mas aqui o pessoal já é mais chato, né? Mas é tipo como se fosse um direito de defesa ou de imagem, coisa do tipo E foi tudo gravado e os caras resolveram colocar isso dentro do videoclipe No qual eu vou deixar passando um pedacinho aí pra você agora Desse exato momento que eu tô te falando E beleza, rapaziada? O videoclipe foi lançado em maio, tá ligado? O bagulho foi lançado em maio desse ano E o que que acontece? Basicamente, de acordo com o que vai decorrendo o videoclipe Temos algumas imagens bem que pesadas Se é que a gente for olhar por esse lado, tá ligado? Ou seja, temos aí armas e coisas do tipo Mas coisas que são bem características dos videoclipes que aparecem lá nos Estados Unidos E principalmente aí no World Star Hip Hop E beleza, só que o que que aconteceu? A polícia já havia procurando várias e várias coisas Desde o primeiro chamado, no qual é aquele que aparece no videoclipe, tá ligado? Basicamente, o chamado consistia em uma acusação de que eles estavam com armas e coisas do tipo Dentro daquele lugar Mas quando chegaram lá, tinham muito menos gente do que havia sido falado na ligação anônima E também, o pessoal já tinha vazado fora, tá ligado? E foram encontradas apenas algumas armas no local E com o tipo, mas não foi detido ninguém naquele dia da gravação Porém, eles utilizaram por intermédio do videoclipe Pra achar os caras que haviam saído do local, tá ligado? Ou seja, os caras que estavam com todo o equipamento pesado ali E listo que havia sido, vamos dizer que, falado na ligação pra polícia E daí, rapaziada, basicamente a polícia prendeu cerca de 11 caras de uma vez só, tá ligado? Prendeu cerca de 11 caras e 9 estão sendo procurados aí Somente por causa do videoclipe, tá ligado? Com o videoclipe, os caras conseguiram achar todo mundo E ir atrás de todo mundo Já prenderam 11 caras de uma vez só E também estão procurando 9 que ainda não foram encontrados E a denúncia, basicamente, é por porte ilegal de armas E grandes números de coisas ilícitas que é visto dentro do videoclipe, tá ligado? Vou deixar mais um pedacinho do videoclipe pra vocês aí Vê como o bagulho é bem pesado Mas aqui é um claro exemplo, né rapaziada? De como um bagulho pode simplesmente pesar toda a sua vida, tá ligado? Dependendo do que você gravar ou do que você mostrar aí na internet E mano, é bem complicado porque ali de fato mostra a questão da gangue dos creeps e coisa do tipo E a parada é bem pesada mesmo E os caras particularmente aí já estão rodando por internet desse clipe aí, né? Que já tá no ar aí, já tem uma grande visibilidade também e muitas visualizações Mas é uma situação bem foda aí E que de fato mostra que a internet pode ocasionar coisas boas Mas também coisas muito ruins, né? Como simplesmente te entregar Mas eu quero que você comente aqui embaixo sobre essa situação aí Referente aos caras terem sido presos por causa do videoclipe E o que ele apresentava E o que você achou disso aí, tá ligado? Mano, tipo, os caras gravaram o videoclipe e daí já foi preso pelo que tava nele Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Porque a gente tem uma ideia muito da hora pra trocar Já comenta aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo o que eu estou fazendo e trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo